Música Sob a proteção de Deus, iniciamos a nossa sessão ordinária. Nesta quarta-feira, convido o senhor segundo secretário a proceder à leitura da ato da sessão anterior. Aos oito dias do mês de outubro de 2019, no plenário do Centro Legislativo Aníbal Cury, a hora regimental, foi registrado o coro necessário de parlamentares. O senhor presidente e deputado Ademar Traiano, secretariado pelos senhores deputados Luiz Cláudio Romanelli, primeiro secretário, e o deputado Jonas Guimarães, na função de segundo secretário. Sob a proteção de Deus, iniciou-se o trabalho da 93ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 19ª legislatura. Passando, senhor segundo secretário, a leitura da ata da sessão ordinária anterior, número 92 de 7 e 10 de 2019, a qual colocada em discussão foi aprovada por unanimidade. A seguir, o senhor primeiro secretário, procedeu à leitura dos documentos protocolados que compuseram o expediente do dia. Encerrada a leitura dos documentos, o senhor presidente concedeu a palavra no horário do pequeno expediente aos deputados. Doutor, doutor Turin, PS, professor Lemos, PT, e prosseguiu o seu pronunciamento no horário da liderança do partido. Deputado Tadeu Vener, do PT, coronel Li, deputado coronel Li, do PSL, deputado Requião Filho, do MDB. No horário do grande expediente, usou a palavra o deputado Ariuso Chiorato, do PT, sendo aparteado pela deputada Luciana Rafaim. No horário das lideranças, usaram a palavra os deputados, soldado Fruitt, do PROS, deputado Tadeu Veneri, da oposição, que foi aparteado pelos deputados, professor Lemos. Encerrado o horário das lideranças, passou-se a ordem do dia. Estando ausente os deputados, delegado Jacoboz, deputado do Carmo. Foram apoiados os projetos regularmente protocolados e lidos no expediente. E foi aprovado o requerimento do presidente, deputado Adhemar Traiano. Protocolado sobre o número 5430 de 2010, marcada uma sessão extraordinária para o dia 8 de outubro, logo após o término da sessão ordinária. Foi rejeitado o requerimento do deputado professor, lembra, protocolado número 54070, barra 2020. Solicitando a retirada por 10 sessões do item 8 da pauta. Primeira discussão do projeto de lei complementar, número 9, barra 2019, que foram aprovados os itens constantes na ordem do dia, com exceção do item 7. Segunda discussão do projeto de lei, número 567, barra 2019, que foi retirado de pauta, pois ainda aguardava aparecer das comissões. E sendo que, na votação do item 3, a segunda discussão do projeto de lei, número 452, barra 2015, foi aprovado o substituto geral ao projeto, emenda número 1. Ficando prejudicada a emenda número 2. Foram aprovados os requerimentos adiados da sessão anterior dos deputados. Deputados Requião Filho, protocolado sobre o número 5381, barra 2019. Deputada Mabel Canto, protocolado sobre o número 5303, 2019. Deputado Gura, protocolado sobre o número 5417, barra 2019. E o deputado Tião Menezes, protocolado sobre o número 5402, 2019. Foram retirados pelos autores os requerimentos adiados da sessão anterior dos deputados. Deputados Doutor Tercílio Turin, protocolado sobre o número 5379, 2019. E o deputado Boca Aberta Júnior, protocolado sobre o número 5381, 2019. Foram adiados na forma regimental os requerimentos dos deputados. Arius Queurato, protocolado sobre o número 5465, 2019. E o deputado Márcio Pacheco, protocolado sobre o número 54775478, 2019. Foram retirados pelos autores os requerimentos dos deputados. Roussein Bacri, e os demais deputados, protocolado sobre o número 5456, barra 2019. O deputado Márcio Pacheco, protocolado sobre o número 5457 e 5458, 2019. Os demais requerimentos protocolados no expediente da sessão submetida à plenária foram aprovados. E os requerimentos submetidos à apreciação do presidente foram devidamente despachados. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão, marcando a sessão externa na sequência e uma outra sessão ordinária. Para quarta-feira, dia 9 de outubro, a hora regimental. Levante-se a sessão. Assim, lavrou-se a ato e será regularmente assinada pelo senhor presidente, pelo primeiro e segundo secretário da sessão que for lida e aprovada. Sessão encerrada a 16 horas e 18 minutos presidida, parcialmente pelo deputado Paulo Litro. Registrada a presença de 52 parlamentares. Era só o que consta, senhor presidente, deputado Demar Traiano. Em discussão, apresente, ata. Encerrada a discussão, ata aprovada. Consulto o primeiro secretário. A expediente a ser lido. Sim, senhor presidente, é a expediente a ser lido e vou fazê-lo. Recebemos da Casa Civil resposta a requerimentos de autoria desse parlamentar através dos ofícios, por meio dos ofícios 2885, 3101, 3180, 3089 e 3082. Além do ofício número 3154 da Casa Civil, encaminhando resposta a requerimentos de autoria do deputado Goura, ofício número 3177 da Casa Civil, encaminhando resposta a requerimentos de autoria do deputado do delegado Fernando Martins. Ofício número 3184 da Casa Civil, encaminhando resposta a requerimentos de autoria do deputado do Carmo. Ofício número 3148 da Casa Civil, encaminhando resposta a requerimentos de autoria do deputado Homero Marquez. Era isso, senhor presidente. Primeiro orador escrito, deputado Tião Medeiros. Senhor presidente, som, senhor presidente, cumprimentar o senhor, vossa excelência, toda mesa, os membros da Casa, funcionários, servidores, profissionais da imprensa, mas eu quero me dirigir especialmente aos meus colegas deputados e deputadas para falar sobre o bloco parlamentar temático que foi criado em defesa das energias renováveis. Nós criamos esse bloco para que ele de fato funcionasse, para que ele de fato possa ser uma mola propulsora de estímulos às energias sustentáveis, renováveis, limpas e que, sobretudo, sejam mais baratas, menos onerosas para o empresário, para o cidadão paranaense, porque no fim do dia quem paga a conta é sempre o cidadão. Por isso o bloco tem tido uma missão de estimular as energias hidráulicas, de pequena geração, as energias fotovoltaicas, de biomassa, enfim, todas as energias alternativas. Mas hoje eu quero estender um convite a cada um dos senhores deputados, que a Associação Brasileira de PCs e CEGs a gás, as pequenas centrais geradoras de eletricidade, vai convidar, e já formalizou aqui o convite, a cada um dos senhores para que nos dias 17 e 18, não sei se é possível focar aqui no convite, nos dias 17 e 18 deste mês, na cidade de Castro, portanto, na quinta e sexta-feira, haverá uma agenda para que os senhores deputados possam conhecer, em loco, na prática. Eu quero convidar deputados que têm dúvida das vantagens e das desvantagens da instalação de uma pequena central hidrelétrica. Nós estamos autorizando, neste momento, aqui na casa, 19 novos empreendimentos, porque ainda a exigência da lei de que se passe pela Assembleia. Muitos deputados têm dúvida, muitas dúvidas, inclusive. Eu queria, como, por exemplo, o deputado Evandro Araújo, deputado que eu tenho uma grande consideração e estima, deputado Evandro, que o senhor possa estar presente junto conosco, neste evento, nos dias 17 e 18, para que nós conheçamos de perto a realidade da instalação de uma pequena central hidrelétrica, com baixo impacto de carbono, com uma vida útil longuíssima, uma vida de produção estimada em mais de 100 anos. Portanto, uma das matrizes de geração mais eficientes e limpas que existem na nossa sociedade. O Brasil é rico em potencial hidráulico, é rico em uma série de possibilidades, mas essa aqui pode ser explorada de uma maneira muito inteligente. Há poucos dias, deputado Boca Aberta, nós inauguramos aqui, na queda do rio Barigui, que passa por dentro do Parque Barigui, uma pequena central geradora, que vai possibilitar, sustentar quase todo o Parque Barigui, ali, daquele potencial que se perdia há quantos anos que desce e cai a água ali naquela queda, e nunca foi gerado um megawatt sequer. Por isso, agora, ideias e possibilidades como essa, nós precisamos tirar do papel, e que elas possam ser realidade. Por isso, pessoal, eu deixei um convite, em nome da Abra PCH, em nome do Bloco Parlamentar das Energias Renováveis, a cada um dos senhores na mesa, e também nos gabinetes, para que os senhores possam se programar, e fazermos, então, uma visita às duas ou três unidades que estão ali em Castro, conforme a agenda aqui, saída de Curitiba na quinta-feira pela manhã, chegada às 10 horas na PCH Pulo, lá em Castro, às 11h20 na CGH Castro, depois um almoço oferecido por eles na Castro Holanda, também a PCH Pesqueiro, às 15h30 da tarde, ainda no dia 17, quinta-feira, pela noite um jantar oferecido por eles na Fazenda Igreja Velha, e na sexta-feira pela manhã, a última visita na UEH, na Usina Hidroelétrica de Tibagi Montante, depois, às 10h30, o retorno à Curitiba. Senhoras e deputados, assunto importante, assunto relevante, que é tema de uma PEC aqui na Assembleia, para mudar a legislação, facilitar a implantação de cada uma dessas novas unidades, embora tenham já 19 autorizações tramitando, fica, então, o registro e o convite a cada um dos senhores, quem, por ventura, não puder ir, que encaminhe, então, alguém de sua confiança, do seu gabinete, que possa se fazer presente, que nós, então, saibamos de perto às vantagens operacionais, ambientais e de produção de energia limpa e sustentável. Era isso, senhor presidente, que eu queria compartilhar com cada um dos senhores deputados. Registro a presença na casa do vereador de 1º de maio, o senhor Juan Caetano López, por autorização do deputado Michele Caputo. Seja bem-vindo. Próximo orador, deputado Soldado Frutti, declina. Ah, vai falar? Boa tarde, senhor presidente, senhores deputados e deputadas, seja, quer estender aqui, seja bem-vinda, dona Maria Vitória, novamente a essa casa. Bom, senhores, democracia. Ontem foi feita uma votação aqui, pelo fim da licença, perdemos. Democracia, vida que segue. Mas creio que, como eu, vários deputados aqui, inclusive aqueles ligados à carreira, servidor público, estão recebendo mensagens. Uns, parabenizando, outros, não muito. E dentro dessas mensagens que eu recebi, um subtenente pediu até que eu lesse aqui, então eu vou fazer essa leitura dessa mensagem dele. Foi ontem à noite. do subtenente da reserva remunerada, subtenente Amorim. Ele é lá de Marechal Cândido Rondon. Ele nos parabenizou pelo nosso posicionamento aqui dentro dessa casa, que mantemos firme, convicto, votamos não contra o fim da licença-prêmio. Então, ele disse que, no seu tempo, ele usufruiu a licença especial dos 10 anos. Ele estava no choque. E quem está no choque, viaja demais, viaja muito, integração de terra, operações, então fica muito tempo fora de casa. E nesse período da licença especial, eu pude acompanhar os meus filhos para a escola, esportes, e até ir à igreja. Visitamos parentes e amigos em outras cidades. Foi muito proveitoso, descansei. Ele descansou nessa licença. Inclusive, até que fez uns bicos, né, para ganhar um dinheirinho extra, já que nem precisa falar da nossa data base. Mas na licença dos 20 anos, também pude curtir a família e amigos. Eu fui viajar de moto, era um sonho, era o meu sonho. Voltei muito feliz. Mas, infelizmente, em 2014, me afastei por doença em uma licença médica de mais de um ano, não realizei o meu sonho de tirar a terceira licença. Fui para a reserva remunerada em março deste ano, com 32 anos de serviço, compulsoriamente, por limite de idade ao serviço ativo. As licenças especiais foram muito importantes para mim e, com certeza, para muitos policiais militares. É uma pena que esse parlamento e o governo assim decidiram para o fim da licença. É uma pena que muitos parlamentares não votaram com consciência, não votaram pensando naqueles os quais colocaram aqui e sim votaram com o governo. Democracia, vida que segue, mas o ensinamento o qual nós aprendemos e o qual a minha esposa sempre fala, o plantio é opcional, mas a colheita é certa. só podemos escolher aquilo que nós plantamos. Muito obrigado, senhor presidente. Senhores deputados, até mais. Deputado Márcio Pacheco, declina. Deputado Doutor Batista, declina. Deputado Tercílio, declina. Deputado Nelson Luers, declina. Grande expediente da mesma forma, os deputados estão declinando, horário das lideranças, deputado Homero. Senhor presidente, senhores deputados, público que nos assiste, ontem durante a votação da extinção da licença especial, licença-prêmio, eu fui até o microfone para encaminhar, mas na metade do caminho ninguém se inscreveu, não sabia, acabei não tendo tempo. Então, vou fazer algumas ponderações sobre a extinção da licença-prêmio que aconteceu ontem, em primeira votação para os servidores executivos. Esse é um assunto que eu me interajo há bastante tempo. Eu me lembro, quando eu era servidor do Tribunal de Contas, eu tive a oportunidade de, na minha diretoria, elaborar a instrução, respondendo uma consulta e dizendo que, caso a licença não fosse gozada pelo servidor, o Estado deveria indenizar assim que ele deixasse a administração, seja por exoneração, demissão ou aposentadoria. Na verdade, era uma resposta baseada na jurisprudência da época, uma jurisprudência que, desde então, só se consolidou nesse mesmo sentido, especialmente nos tribunais superiores do país, que definem que a licença não gozada tem que ser indenizada sob pena de enriquecimento ilícito do Estado. Eu também fui servidor do Tribunal, deputado Michele, por quatro anos e meio, o que significa que, às vésperas do meu primeiro período aquisitivo, eu deixei o Tribunal sem ter direito a ela. Também, durante a minha carreira de advogado, eu tive a oportunidade de estudar fora do país e paguei, com o meu próprio salário, o preço do curso. E fiquei sem o salário porque era advogado e não tinha renda fixa como profissional liberal. De modo que eu falo com tranquilidade sobre a extinção desse benefício ou sua substituição. Certamente, a extinção da licença-prêmio no Brasil hoje é tão polêmica quanto a sua manutenção. E vejam, senhores, o populismo é uma desgraça, realmente. O populismo é uma desgraça, especialmente em países em desenvolvimento como o Brasil e em estados brasileiros como é o caso do Paraná. Há anos, nós vivenciamos aqui no nosso Estado uma crise fiscal e também no Brasil, uma crise fiscal épica provocada pela irresponsabilidade de sucessivos gestores. O resultado veio em forma de redução de investimento, aumento de tributos e achatamento da economia, com prejuízo, principalmente, doutor Batista, para a população mais pobre que não tem renda fixa e depende essencialmente dos serviços estatais e sofre com a falta de dinheiro do Estado para prestar esses serviços estatais. Mas como desgraça pouca é bobagem, o populista, depois de quebrar um país ou um Estado, ainda age de forma dissimulada e se porta como se nada estivesse com isso, como se a culpa fosse de quem está tentando resolver o problema que foi provocado no passado. Muitos defendem a manutenção da licença-prêmio de forma honesta, sincera e têm todo o meu respeito. Outros, no entanto, sabem que foram os verdadeiros responsáveis para que a sua manutenção hoje em dia fosse discutida. Enquanto no Brasil a gente chegar à conclusão de que estamos todos no mesmo barco, de que o sucesso beneficia a todos, o fracasso precisa ser compartilhado por todos, nós não faremos um país decente e não criaremos uma república. Uma das principais orientações do meu mandato é promover a igualdade na sociedade naquilo que está a meu alcance. A licença-prêmio, licença-especial, ela não tem igual a iniciativa privada. E acredito que a grande maioria da população brasileira, paranaense, não aprova a manutenção desse benefício por conta disso. Além disso, mesmo em outros entes, como a União, a licença-prêmio já terminou há algum tempo. Eu não acho que a previsão do benefício por si só seja um mal. Entes bem administrados que não têm um problema em caixa, com capacidade de investimento e baixo endividamento, podem manter o pagamento da licença se a sociedade daquele local topar. Eu não vejo esse problema. mas, infelizmente, não parece ser o caso do Paraná. Um Estado com alta dívida a longo prazo e sem capacidade de investimento, que tem se diminuído bastante. Agora, nós não podemos deixar de notar de novo que a igualdade foi violada aqui no Centro Cívico mais uma vez. Mais uma vez, os servidores executivos saíram prejudicados. É verdade que o fim da licença-prêmio vai atingir também por arresto servidores do Legislativo e os servidores do Ministério Público. Mas não vai atingir os promotores de justiça, todo o judiciário, juízes e servidores, o Tribunal de Contas e a Defensoria Pública. E isso, me perdoe a franqueza, se deve a uma clara hesitação do Executivo. E por que não desse Legislativo? Que, de novo, não fizeram a sua parte totalmente. Deixaram de ser coerente e honrar o discurso. E exigir dos demais poderes do Centro Cívico que fizessem a sua parte. Já tentamos corrigir desigualdades semelhantes quando aqui, com mais 14 deputados, nós votamos contra o reajuste aos servidores dos demais órgãos por entender que a justificativa de falta de caixa e de crise fiscal deveria valer para todos. Mas, infelizmente, fomos vencidos. Agora, sem que o Poder Executivo, principalmente, com seu poder de barganha e comando, não entre nessa briga, essa vai ser uma briga perdida. Nós sabemos isso aqui. Que saibam os servidores do Executivo que podem perder a licença-prêmio para o futuro. Há muitos deputados aqui que não queriam vê-los discriminados, mas ficam limitados pela capacidade de atuação. Nós não conseguimos chamar o presidente do Tribunal de Justiça, o provador-geral do Ministério Público para sentar em uma mesa e compartilhar os ônus de uma crise fiscal do Estado. Não podemos fazer isso. Mas a gente tem a possibilidade de corrigir alguns excessos. Eu peço atenção dos senhores deputados. Nós estamos dando um passo triste, mas necessário para proteger o Erário do Paradá e proteger a população toda do Estado contra um crescimento vegetativo bilionário de uma dívida que já passa de 3 bilhões de reais. Mas a gente não tem que ter compromisso com o excesso e com o abuso, nem com a ilegalidade ou com o erro. O projeto de lei em votação aqui é ilegal quando, por exemplo, manda para o Poder Executivo a possibilidade de, por ato administrativo, por um decreto, reduzir o valor a pagar pelo servidor da indenização da sua licença-prêmio. Ainda que a lei indicasse que, por exemplo, o Poder Executivo pudesse dar um desconto de 30%, 40% ou 50% no pagamento da indenização, ainda assim, ela teria uma inconstitucionalidade bastante duvidosa, porque pode promover o enriquecimento ilícito do Estado. A licença-prêmio, ela é uma substituição, a licença-prêmio indenizada é uma substituição do salário do funcionário. E, portanto, me parece claramente que não pode ser paga com desconto. Eu acredito que a gente tem que corrigir esse excesso aqui na Assembleia. E também, gente, nós precisamos ter a noção de que há limites para acompanhar a burocracia. Os burocratas, por mais competentes que sejam, não estão na linha de frente. Não foram pedir voto, não bateram de porta em porta ou entregaram um panfleto de esquina em esquina pedindo voto. E também, certamente, nós não somos aqui os responsáveis por um passivo bilionário gozado ao Estado, um passivo bilionário atribuído ao Estado por conta das licenças não gozadas. Então, peço aos senhores que me acompanhem nessa votação para corrigir esse abuso desse projeto de lei. muito obrigado. Próximo orador, deputado Michele. Registro a presença na Casa dos Alunos do Ensino Médio do Colégio Estadual Antônio Carlos Gomes, do Colégio Estadual Presidente Arthur da Costa e Silva, do Centro Estadual de Educação Profissional Paulo Renato Souza de Terra Rocha, acompanhados pelos professores Rafael, Franciel, Marco, Cristiano, Daiane, Rosimeire e Irene. Sejam bem-vindos à nossa casa. Boa tarde, presidente, demais membros da mesa, convidados que nos assistem, quem nos acompanha pelas mídias, deputadas, deputados. eu quero aqui também anunciar a presença de um adversário querido, generoso e amigo, um dos adversários mais difíceis que tivemos aqui nas eleições de Curitiba, o deputado Ângelo Vanoni, um grande homem. Obrigado, Ângelo. adversários, não inimigos. E talvez mais próximos do que a gente pensa. Quero hoje fazer alguns registros. Com muita tristeza, faleceu segunda-feira em Maringá um primo meu, italiano, chamado Vincenzo Durso. Tive no seu velório. E hoje faleceu o esposo de uma grande profissional de saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba, Rosana Zapp. Então quero fazer um voto de pesar por conta do Vincenzo e do Nelson Zapp. E o terceiro registro que eu quero fazer me preocupa muito o que está acontecendo com a saúde no Estado do Paraná. No primeiro relatório do primeiro quadrimestre, deputado Evandro, 20% na mortalidade infantil aumenta. Agora, nesse segundo relatório, do oitavo, 50% ou mais de aumento na mortalidade materna. 18% a menos nos transplantes. 37% de execução na atenção básica. E, pasmem, recebi de vários hospitais, e hoje, numa conversa com o prefeito de Arapongas, que, por orientação da Secretaria de Estado da Saúde, esses grandes hospitais que atendem à urgência e emergência no Paraná, hospitais que são estratégicos, foram cientificados de que, mesmo em caso de urgência, se não tiver encaminhamento, se não tiver o número da central de regulação, se quiserem atender, não vão receber por isso. O hospital do Rocil, que atendia 92% de SUS, demitiu ontem quase 300 funcionários. O prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre, me confidenciava hoje, e eu pedi autorização dele para poder falar aqui, e ele me deu que o hospital antigo João de Freitas, o hospital do norte do Paraná, está prevendo a demissão de mais 200 funcionários. O hospital Caron, um dos maiores prestadores do SUS, do sul do país, foi comunicado que vai perder alguns milhões no seu teto mensal, como também acontece com os demais hospitais estratégicos. Tudo isso significa limitação e perda de acesso, e num momento onde as pessoas mais precisam, quando as suas vidas estão em risco. Não é despeito de ex-secretário da saúde, porque com a gestão que está aí, para começar a comparar com o mandato que nós fizemos, ainda não tem nem parâmetro para a gente começar a fazer esses comparativos com todo o respeito. Não é despeito, não é uma palavra de um ex-secretário, é a palavra de um profissional de saúde, de um cidadão do Paraná, que não quer ver mulheres e crianças morrendo por conta da vaidade de gestor, que não quer ver os municípios do Paraná perderem recursos para o transporte sanitário, para a capacitação de profissionais, para a estruturação das suas unidades de saúde. Porque a atenção básica, segundo alguns gestores, é problema de município. Os municípios paranaenses, os municípios brasileiros, são os que mais pagam a conta da universalização do atendimento. Venho dizendo aqui mais de uma vez fatores que nos preocupam, desde as vacinas, passando por todas as políticas públicas que foram exitosas e que deviam ser tratadas como política de governo, não como política de governo, como política de Estado. Que foi o OSP-SUS, que foi a atenção primária no SUS, que foi a política do consórcio. E quando você tem uma herança bendita na área da saúde, quando você tem políticas estruturantes implantadas, você pega uma gestão que deixa tudo isso de lado em nome do não sei o quê, que não tem o trato democrático de ouvir os secretários municipais, que não ouve os prefeitos do Paraná, que não tem uma ação municipalista. As pessoas vivem nas cidades, é nas cidades que elas têm que ter os seus problemas resolvidos, que não querem implantar políticas aqui aprovadas, que fazem com que os recursos cheguem até os municípios de forma mais rápida, como a estratégia do fundo a fundo. Quando se trata de saúde, quando se trata de políticas públicas estruturantes, questão ideológica, partidária, eleitoral ou de qualquer natureza, não pode prevalecer sob o direito à vida. Consultem qualquer ator importante do movimento de saúde do Paraná, seja dos hospitais de misericórdia, seja dos hospitais universitários, que já foram vítimas aqui de um sequestro de 30% da sua produção. Consulte os secretários municipais de saúde, consulte os prefeitos desse Estado, consulte os trabalhadores da saúde. Não precisam necessariamente, não sou o senhor da razão, mas eu tenho um compromisso com a saúde pública, eu tenho um compromisso com a saúde das pessoas. E em nome desse compromisso, não abro mão por nada, não abro mão por nada. e quero agradecer as pessoas que entenderam o meu voto de consciência ontem, o voto de um profissional de saúde que tem 35 anos de carreira, que já foi perseguido pelas suas posições político-partidárias, mas que nunca perseguiu ninguém como gestor, nem como secretário municipal de saúde de Curitiba, e muito menos como secretário de Estado. uma pessoa que sabe que se tem que acabar daqui para frente, deputado Homero, porque essa é a posição nossa, de alguns de nós, mas o que nós propusemos para melhorar a questão da capacitação, nenhuma das sete medidas que nós fizemos foi sequer consideradas. Votei no governador Ratinho Júnior como muitos dos 12 que votaram ontem, acredito no seu governo, agora nós também temos posição e queremos sermos respeitados por conta dessa posição. Nunca cobrei posição de ninguém e não aceito ser cobrado. Obrigado, boa tarde e bom trabalho. Próximo orador, deputado Emerson, declina. Vamos gerar o painel, senhores deputados, último orador, escrito deputado Tadeu Venério. Obrigado. 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 senhor presidente, senhores deputados, quero primeiro cumprimentar nosso deputado Ângelo Banhoni que está nos visitando hoje, eleito presidente municipal do Partido dos Trabalhadores e desejo uma boa caminhada e saudar também os nossos visitantes e senhor presidente, sem dúvida nenhuma não poderia ser outro hoje o assunto que não fosse a votação feita na tarde de ontem e obviamente as consequências dela agora nas próximas semanas, nos próximos meses e obviamente também para os próximos anos porque tanto os servidores da Assembleia Legislativa quanto os servidores do Ministério Público e do Poder Executivo se aprovada a votação na segunda votação no segundo turno terão algumas situações diferentes daquela que tem hoje e hoje nós na CCJ fizemos a análise das emendas que foram apresentadas ontem foram apresentadas 32 emendas ao projeto 0919 e destas 32 emendas o relator entendeu que deveria acolhê-las todas para que pudesse ser debatido depois em plenário mas nós solicitamos senhor presidente solicitei vistas e na sequência inclusive farei a vossa excelência uma questão de ordem se nós teremos a votação deste projeto na segunda-feira ou na terça-feira explico o porquê hoje solicitei ao presidente da CCJ deputado Nelson Justo também faz parte da CCJ confirma isso se nós teríamos uma sessão extraordinária na segunda-feira e foi dito que nós não teríamos uma sessão extraordinária na segunda-feira que a sessão da CCJ se dará na terça-feira então senhor presidente eu não fiz ainda mas farei na sequência justamente a questão de ordem nós teremos segunda ou terça-feira a votação deste projeto porque é preciso claro que os servidores saibam todos os interessados saibam para poder acompanhar o projeto e não é de hoje que fazem isso mas nos solicitaram para saber quando fariam quando faríamos a segunda votação porque algumas situações continuam deputado Homero extremamente difíceis de serem compreendidas no projeto e quando eu digo difíceis de serem compreendidas porque mesmo com as emendas mesmo acatando as emendas e é claro que as emendas não necessariamente por terem sido acatadas significa que serão aprovadas mas nós continuamos dizendo que temos uma quantidade enorme de dúvidas talvez mais dúvidas do que certeza no projeto aliás vendo as 32 emendas apresentadas nós também entendemos que não estamos sós não somos só nós da oposição só nós deputados que votamos contra o projeto que temos dúvidas quanto a forma e aquilo que acontecerá na sequência sobre aplicabilidade desse projeto o deputado Tiago Amaral apresentou que ao vice-eliz do governo apresentou uma emenda que altera o artigo 12º para determinar que a lei tem vigor 90 dias da sua publicação que certamente traz um ganho para o servidor mas nós precisamos saber além disso se por exemplo uma emenda do deputado Recalcate que modifica os critérios de aquisição de direito de fruição licença capacitação como permite a realização de custo à distância tem o parecer favorável e será aprovado aqui no plenário pela base do governo ou pelo menos sinalizado para isso deputado senão fica muito confuso eu diria deputado Recalcate que o central desse projeto o central desse projeto que é acabar com a licença prêmio para os próximos concursados do executivo e por extensão da Assembleia Ativa e também do Ministério Público que é deixar ainda um ponto de interrogação sobre o que significa a palavra prescrito por isso mesmo tivemos duas ou três emendas que retiram a palavra prescrição o que são direitos prescritos no entendimento da PGE no entendimento do judiciário e do executivo que do judiciário ontem conversando com algumas pessoas do judiciário há um entendimento que o prescrito é aquilo que prevê a legislação trabalhista por isso mesmo o Tribunal de Justiça está fazendo alguns pagamentos até para que possa pacificar a situação mas aqui não temos claro isso como não temos claro se o período de aquisição da licença de capacitação de cinco anos neste período a licença saúde se tirada em mais de três meses no período de deficição no período de cinco anos ela estará impactando o período de aquisição ou não a licença para acompanhamento estará impactando ou não ninguém consegue responder isso senhor presidente talvez até comentei talvez nem o governador Ratinho saiba exatamente o que significa isso porque o projeto ficou tão vago ficou tão aberto ele deixa tantas interpretações distintas que certamente nós teremos uma série de ações deputado Evandro na sequência disso que vão demandar que o judiciário se manifeste o que não é bom que não é bom não é bom para o servidor não é bom para o servidor da Assembleia Legislativa para o servidor do Ministério Público não é bom para o servidor do Executivo e não é bom para esses poderes também Legislativo Executivo e mais o Ministério Público mas por que que eu digo que deixa vago porque eu consultei ontem à noite alguns advogados que acompanham o projeto e eles têm deputado Mero as mesmas dúvidas que nós falei com uma advogada ontem por volta de onze e meia meia noite e lendo o projeto falou eu não consigo interpretar aquilo que o o Executivo ao fazer esse projeto quis dizer com isso porque ele não se refere especificamente a uma legislação que nos dê segurança e mais quando diz que todo o projeto se aprovado e obviamente que ontem houve uma demonstração que será aprovado será regulamentado por decreto como prevê a legislação de que forma essa regulamentação se dará com qual tempo em qual prazo atingindo a quem o processo de licença de capacitação deputado Lemos vossa excelência que é servidor público a licença de capacitação ela prevê cinco anos prevê que após cinco anos se adquira o período prevê que você tenha que fazer um curso que esteja de acordo com as diretrizes do governo mas deixa dúvida dúvidas perdão se nesses três meses de licença de capacitação você perde a condição de progressão e promoção ora se de fato esta for a interpretação do governo deputado Lessen eu me pergunto quem vai tirar licença de capacitação em sã consciência quem vai tirar três meses pagando o curso pagando um curso que interessa ao governo e perdendo a condição de progressão e promoção ninguém então na prática era mais fácil dizer acaba a licença daqui para frente para todos os servidores eu acho que é mais correto inclusive do ponto de vista daqueles que pretendem continuar o serviço público e há uma dúvida que nós sempre levantamos aqui com relação às questões que são vinculadas aos policiais militares e aos policiais civis nós fazendo a interpretação que policiais militares e policiais civis estarão da mesma forma na nova legislação com relação tanto a aquisição de novas licenças que seriam licenças de capacitação quanto ao uso das licenças que já foram obtidas por isso senhor presidente é para nós e eu espero acho que não há nenhum problema que nós tenhamos clareza se esse projeto volta na segunda-feira se volta na terça-feira e se for para votar na segunda-feira acho que obviamente o presidente da comissão de construção e justiça já nos nos dará de antemão a informação que haverá uma sessão extraordinária da comissão de construção e justiça acho que isso resolve para todos aqueles que têm interesses no projeto acompanhá-lo de uma forma mais tranquila obrigado senhor presidente senhor deputado deputado professor lemos algo eu quero fazer um comunicado por favor nós teremos às 17 horas aqui no plenarinho uma audiência pública que vai tratar da educação de jovens e adultos então eu quero reforçar o convite para os deputados que puderem participar é um tema importante mais de 150 lideranças de todo o estado estarão aqui na assembleia na tarde de hoje para discutir a educação de jovens e adultos e quero também reforçar o convite para segunda-feira segunda-feira às 9 horas no plenarinho da assembleia teremos uma audiência pública que vai tratar da demora para se obter uma aposentadoria no INSS está demorando um ano por exemplo agricultores que pediram aposentadoria em outubro novembro do ano passado até agora não tiveram nem resposta então essa demora está dando prejuízo a muitos trabalhadores que pediram aposentadoria e não conseguem então ficou para segunda-feira às 9 horas aqui no plenarinho da assembleia e eu reforço o convite para todos os deputados e deputadas para nos ajudarem nós teremos a presença inclusive de deputados federais que vão ajudar nesse debate na segunda-feira deputado Tadeu deputado Tadeu vossa excelência praticamente fez uma questão de ordem na tribuna faço senhor presidente e eu vou responder a questão de ordem a CCJ deliberou seu presidente já marcou sessão para terça-feira para apreciar as emendas e claro que eu vou respeitar a decisão da CCJ o projeto só estará pautado na terça-feira da semana que vem obrigado senhor presidente projetos que necessitem de apoiamento projeto de lei de autoria deputado Alexandre Amaro institui o apadrinhamento de espaços públicos no estado do Paraná um projeto de lei de autoria do deputado Douglas Fabrício disciplina o serviço e transporte transporte particular de passageiros por aplicativos e da outras providências um projeto de lei de autoria deputado doutor Batista denomina de Ivanil Bras Palma o viaduto da BR-376 com a PR-317 próximo ao shopping Catuaí um projeto de lei de autoria do deputado Francisco Bira concede o título de utilidade pública associação de socorristas anjos do sul um projeto de lei de autoria do deputado Gilson de Souza concede o título de utilidade pública associação amor viral concede o município de campo largo deputados que apoiam permaneça cristão soltar se manifeste apoiado ordem do dia nós temos uma redação final faremos votação simbólica item número 1 redação final do projeto de lei 512 autoria deputado Alexandre Cury deputados que aprovam permaneça cristão soltar se manifeste aprovado item número 2 terceira discussão do projeto de lei 452 autoria deputado Gilberto Ribeiro institui a obrigatoriedade de reserva mínima de 5% de vagas de trabalho para mulheres na área da construção civil em obras públicas pareceres de todas as comissões pertinentes favoráveis com emenda de plenário com parecer favorável da CCJ vamos apreciar neste turno o substitutivo geral aprovado em segunda discussão em discussão em votação votando voto sim voto não senhor presidente eu não estou aqui tudo em ordem a votação voto sim podemos encerrar a votação ainda não vou encerrar doutor Nelson Justo vossa excelência está votando estágio auxilia doutor Nelson Justo aí por favor isso deputado estágio vossa excelência deputado estágio lá do muito bem então encerrada a votação 34 sim deu 34 sim 11 não aprovado esse projeto aprovado aqui o substituto geral em segunda discussão agora se eu quiser por essa presença ali que daí o senhor não vota enquanto o presidente não vem agora vamos ao item 3 terceira discussão do projeto de lei número 4819 autorito deputado Anibeli Neto dispõe sobre a inserção do símbolo mundial de conscientização do transtorno do aspecto do espectro autista nas vagas de estacionamentos preferenciais reservados a portadores de deficiência para os seres favoráveis da CCJ comissão de defesa dos direitos da criança do adolescente do idoso e da pessoa com deficiência e comissão de indústria comércio emprego e renda emenda de plenário com parecer favorável da CCJ nós vamos apreciar neste turno a emenda aprovada em segunda discussão em discussão em votação votando agora já não preciso votar há alguns deputados que não votaram ainda votação encerrada 43 votos sim 1 não está aprovada a emenda item número 4 terceira discussão do projeto de lei 69 autoria deputado Goura institui a semana lixo zero no estado do Paraná pareceres das comissões pertinentes favoráveis com parecer com emenda de plenário com parecer favorável da CCJ vamos apreciar neste turno a emenda aprovada em segunda discussão em discussão em votação votando o voto é sim o voto é sim o voto é sim o voto é sim votação votação encerrada senhores deputados 41 votos 42 com o voto do deputado soldado frutti deputado amabel 43 está aprovado o projeto a emenda vamos submeter ao voto o item número 5 segunda discussão do projeto de lei 567 autoria poder executivo aprova a construção dos empreendimentos hidrelétricos de geração de energia que especifica pareceres favoráveis em regime de urgência com a emenda de plenário com pareceres favoráveis da CCJ na forma da subemenda vamos submeter ao voto o projeto ressalvada a subemenda o projeto é sim votando senhores deputados voto sim 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 explica aí escutou na cabeça uma outra coisa vai voto sim voto sim voto sim voto sim voto sim voto sim senhores deputados por favor votação votação encerrada 43 voto sim Agora vamos submeter ao voto a subemenda, senhores deputados. Em discussão, a subemenda. Para discutir, senhor presidente. Para discutir, deputado Goura. Eu gostaria de pedir o voto favorável de todos os deputados e deputadas nessa questão. A gente está complementando o que já está no artigo 3º, que fala da justa indenização aos proprietários, complementando também, indicando que essa indenização tem que ser feita, quando for o caso, aos arrendatários, meieiros, e quando for o caso, também o devido reassentamento rural coletivo. Peço o voto favorável, porque a gente está explicitando uma questão que pode dar prejuízos jurídicos ou insegurança jurídica para os empreendimentos na sequência. Então, a gente quer dar mais segurança jurídica aos empreendimentos e à população que é atingida. E eu lembro aqui, dos 19 empreendimentos, a gente está falando apenas de um específico, que é no Rio Chopin, que é a PCH de Bela Vista, que ontem mesmo, em reunião com a Copel, com representantes da região, senhor presidente, com o presidente da Copel, esse próprio tema já está sendo debatido com os moradores da região. Então, a gente está pedindo o voto favorável à emenda, para que o projeto fique melhor. Eu discuti previamente a questão da tramitação em regime de urgência, já vencemos essa discussão, e agora eu peço o voto favorável à subemenda, no sentido de que ela está melhorando e trazendo mais segurança jurídica ao projeto. Obrigado. Senhor presidente, é só registrar, eu não consegui votar o projeto, não sei se... Agora eu posso até fazer a registrinhata, mas... Só registrinhata, por favor. Ok. Senhor presidente, nós... Votando, senhor. Eu quero pedir o voto não, lembrando que esse tema que o deputado Goura aqui colocou vai ser objeto de uma discussão em outro momento, mas nesse momento o voto é não. Votando, senhores deputados. Senhor presidente, como nós estamos votando neste momento, então eu peço o voto sim. O senhor com a sua fila, ironia sempre. Registra a presença dos vereadores de São Manuel do Paraná, senhores Foguinho, Antônio, Valtre e Valdir, por solicitação do deputado Jonas Guimarães. Senhores, sejam bem-vindos. Ou vota é não. Há muitos deputados e deputadas que não votaram ainda, por favor. Senhor presidente, só para esclarecer aqui, do lado, do seu lado esquerdo. Nós aprovamos a emenda e estamos votando a subemenda, é isso? Não, não. É a emenda. É a subemenda. Subemenda. A emenda já foi votada. Não, não. É que houve apresentação de uma emenda e o parecer foi na forma de subemenda. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente. Votação é encerrada. 12, sim, 29, não, uma abstenção. Está rejeitada a subemenda. O item número 6, o projeto recebeu subemenda, retorna a CCJ. Item número 7, segunda discussão do projeto de leis 658, autoria do deputado Usain Bacri. Institui a semana da tecnologia e inovação a ser celebrada anualmente entre os dias 16 a 22 de outubro. É em discussão. É em votação. Votando. Voto sim. O voto é sim para mim, não é? Os senhores que não votaram, eu queria pedir o voto, sim. Vamos ver como está o prestígio do líder agora nessa votação. Não faça isso, presidente. O senhor aprovou ontem a sua capacidade. Obrigado. Graças aos colegas da base, todos eles que entenderam esse projeto importante para o Estado. Eu não entendi nada, deputado Usain, não sei o que está com um problema. Deixa para segunda-feira. Agora sim, agora entendi. Votação encerrada. Realmente, o prestígio está muito forte. 43 votos favoráveis. Está aprovado o projeto. Item número 8. Primeira discussão do projeto de lei 884. Autoria do deputado Professor Lemos. Insere no calendário oficial de eventos do Estado do Paraná a festa do Costelão Três Ripas. realizado no distrito de Palmitópolis. Em discussão. Em votação. Nosso prestígio ao Costelão e ao professor Lemos é voto, sim. Obrigado. Você conhece o lugar aí? É, a nota, a nota, a nota. Tem oito, oito e nove, o resto de especial. Gostinho. Daí eu já... Crédito é o fundo de promoção. Agora estamos fazendo mais um voto para fazer 14, para ficar na 13. Votação, senhores deputados. Encerrada. 40 votos. Está aprovado o projeto. Item número 9. Primeira discussão do projeto de lei 675, autoria do Poder Executivo. Aprova a crédito especial alterando o vigente do orçamento geral do Estado. Em discussão. Em votação, votando. O voto é sim. Bom, Maneli, contamos o seu voto, deputados. Quem mais, deputado? Deputado Bíder. Nosso voto é favorável, senhor presidente. Obrigado. Votação encerrada. Deputado Chico, eu vou considerar seu voto, senhor. Eu vou considerar seu voto. São 43 votos com o voto do deputado Francisco Bir. Aprovado o projeto. Requerimentos com discussão adiada. Requerimento do deputado Arilson. Aprovado. Deputado Márcio Pacheco. Tenho resposta. Gostaria que fosse entregue ao deputado a resposta, pela minha assessoria. Dois requerimentos, deputado Márcio. O segundo nós pugnamos pela aprovação. O segundo o quê? Pugnamos pela aprovação. Ok, aprovado. O segundo, o primeiro... Retira. Sim, senhor presidente, retira. Retirado pelo autor, então. Senhor, senhor presidente. O primeiro está retirado. O segundo, aprovado. Pela ordem, eu queria que retirasse a subemenda a qual nós apresentamos no projeto 596, se há possibilidade ainda. Entendimento aqui com os líderes e o vice-líder. Entendemos a inconstitucionalidade do... Deputado, senhor Dado Frutti, como não aparecer, é possível a retirada. Então, como verbalmente, está sendo retirada a sua emenda. Obrigado. Agradeço a compreensão do deputado. O projeto volta segunda-feira. Terceiro Turini. Para discutir. Adige-se na forma regimental. Deputado Douglas, anexação ao projeto de lei 500, ao projeto de lei 480. Deputados que aprovam, permanece cristão. Deputado Hussein. Regime de urgência para o projeto de lei número 9. Para discutir. Adige-se na forma regimental. Deputado Hussein, despesa de votação da redação final para o projeto de lei 658. Deputados que aprovam, permanece cristão. Aprovado. Nada mais havendo a ser tratado, encerro a presença de sessão, marcando outra para segunda-feira, com a seguinte ordem do dia. Segunda discussão da PEC número 10. Redação final dos projetos de lei número 349-620. Terceira discussão do projeto de lei número 567. Segunda discussão dos projetos de lei números 884-675-596. Primeira discussão dos projetos de lei números 681-541-505. Levanta a sessão. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto